Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Capitão da Indústria já no update 1 e aí para quem não está entendendo nada porque a tela já está assim já tem coisas construídas é porque um membro me deu a ideia no finalzinho da Live deu pegar o que eu fiz durante a Live e transformar no primeiro episódio né e continuar daqui para gente pular toda aquela parte inicial chata que inclusive eu aconselho vocês assistirem a Live tá porque eu quase tomei um GG na no combustível né o combustível acabou completamente porque por algum motivo as escavadeiras pararam de de pegar bom assistir a Live que vocês vão entender né pararam de pegar carvão certo então parei praticamente aqui no episódio no episódio passado não né na Live né no finalzinho da Live agora temos tubulação vertical Olha aí coisa linda talvez eu faça um vídeo específico sobre as novidades mas aí eu precisaria abrir um outro save e liberar o modo debug para ver as coisas certinho eu acho que vai valer a pena fazer um vídeo sobre isso acho que vai ficar legal mas eu queria já gravar um episódio já aproveitar que eu tô no embalo aí né do episódio passado o jogo tá com algumas músicas novas também né fora todo o revamp que eles fizeram na parte gráfica do jogo né tá bem olha como é que é a textura do cobre agora a textura do ferro mudou a textura do carvão aí ó textura do carvão também mudou bastante ó certo as árvores mudaram o terreno tá mais tá tudo mais agradável os olhos podemos dizer assim né E aí eu terminei o a Live né fazendo aqui duas fazendinhas já deixando elas irrigadas já para não faltar comida e e aqui minhas fábricas estão aqui em cima e os dois dois laboratórios certo que eu preciso transformar aqui em dois laboratórios dois né para continuar as pesquisas mas antes eu preciso terminar isso aqui isso aqui é muito importante que seja terminado eu já dei pausa nessas construções aqui ó né para quê para que termine logo as peças de construção deixa eu até subir aqui aí termine logo as peças de construção deixa eu colocar para fabricar pelo menos uma deixa eu aumentar essa prioridade aqui é certo porque aí agora terminando essa aqui eu já começa a fabricar peças de construção dois direto tá faltando gente seria interessante já fazer também aqui mais uma construção e eu preciso ficar o tempo inteiro aqui comprando é tijolos né e e blocos certo eu não vejo ainda motivos para fazer alvenaria né ainda não apresentou motivos para ser feita alvenaria e aqui eu já já deixei preparado já a minha produção de e como é que é o nome de blocos de concreto mas eu acho que eu não vou deixar aqui eu acho que eu não vou deixar aqui porque vai me atrapalhar quando eu for fazer o petróleo aqui é o melhor lugar que eu tenho atualmente para fazer a minha BP de produção de petróleo para já engatar ela no navio cargueiro né quando eu for buscar lá na plataforma aqui é o melhor lugar que eu tenho então deixa eu tirar essa pausa aqui e aumentar essa prioridade de entrega o que eu não vai construir isso aqui né eu tô com 12 trabalhadores negativos já vai começar a chegar as peças um aqui mas aí não vai fazer nada porque eu não tenho trabalhadores suficientes aqui né deixa eu pausar essas daqui e aí deixa eu pausar essas daqui acho que só duas é suficiente por enquanto depois eu solto a pausa né para ter trabalhadores para fazer as peças de construção dois aqui já vai começar a ficar disponível aqui na ponta e ela e aí os blocos já estão sendo trazidos para cá madeira tá sendo trazida para cá ferro já tem uma bela produção de ferro borracha também tô tranquilo por um bom tempo né aquela produçãozinha de borracha e o cobre preciso dar uma melhorada né aqui ó a madeira já tá aqui só que tá extraindo aqui ainda tem toda essa área aqui pronta para ser extraída né durante a live lá eu notei que talvez tenho dado uma nerfada na extração de árvores ó porque agora demora um pouco mais para encher o caminhão porque vai cortando de tronco em tronco mas aparentemente não atrapalhou muito não tá pode ser que eu esteja errado né aqui tá automático já o carvão já cai direto direto aqui para queimar o petróleo e transformar em combustível e e a borracha já tá saindo direto aqui para um reservatório que atualmente já está cheio e aqui tem duas bombas trabalhando a minha produção atual energética é 1,6 megawatts né porque foi bufado bufado não né foi refeito né parte elétrica do jogo e eles multiplicaram por quatro toda a produção do jogo e multiplicaram por quatro também todo o consumo né porque que eles fizeram isso para que assim eles pudessem ir além do um megawatt que era a além não né que eles pudessem ir abaixo né na verdade que um megawatt é a medida é padrão né de eletricidade e as esteiras elas consumiam um megawatt então se eles multiplicassem a esteira por quatro eles não conseguiam fazer esteira consumir menos que isso tá eles queriam diminuir o consumo da esteira e aí que eles fizeram multiplicaram tudo por quatro menos a esteira a esteira eles multiplicaram por dois o consumo né então as áreas da esteira que consumia um megawatt deveria consumir quatro mas agora consome dois certo e é pela distância né aqui ó tá vendo aqui consome sete megawatts essa distância que inteira essa esteira aqui também consome sete megawatts e aí depende do da seção da esteira né quanto maior a seção maior o consumo as junções não consomem nada né elas são coringas não consomem também não gastam peças de construção e na verdade não é que elas não gastam né porque ela já vale como uma inteira e aí ela se ela gastasse de novo né para construir a junção seria a mesma mesma coisa que cobrar por esta e por essa aqui né então ela gasta só a de uma só uma passada só ela gasta certo isto posto vamos lá eu preciso começar a fazer os laboratórios já para continuar na pesquisa né inclusive é a próxima a próxima demanda minha ali eu tô com mais um trator aqui e você já construiu já construiu aqui eu vou liberar para trazer mais gente já eu tô com comida de sobra vamos soltar a pausa aqui do meu farol e aí só aguardar o pessoal começar a chegar agora e da continuidade né aqui minhas fábricas aqui estão produzindo tudo que eu preciso até o momento né mas aqui sai tudo depois a parte da água que toquei entrega da água para o assentamento tá tranquilo resíduo também tá tranquila retirada eu tô mandando despejar tudo aqui por enquanto né que é o meio aqui da minha base aqui daqui né tudo que sai daqui 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 e e das escolas também desses locais pode ser despejado aqui né então me dá aí um um espacinho aí para poder trabalhar tranquilo bom então e aí os blocos de construção eu vou ter que tirar daqui eu vou passar ele aqui para baixo porque aqui tem calcário é até melhor né na verdade colocar aqui embaixo que aqui tem calcário e areia ó tem os dois aqui disponíveis então em vez de deixar aqui minha produção de blocos eu vou passar ele para cá acho que aqui ó vou passar ele para cá porque aqui eu consigo colocar para extrair tanto areia quanto calcário aqui pertinho ó vai dar bom e aí eu vou precisar de pelo menos duas torres aqui né aqui cadê aqui ó uma torre para cá e uma torre para cá não precisa ser construído agora mas a área que ela vai trabalhar vai ser esta área aqui certo e por enquanto que vai ser extraído vai ser esta área aqui ó deixa eu puxar um pouco mais para cá aqui pelo menos por enquanto e dessa outra torre já tá no esquema aqui eu pego essa areia que tá aqui ó e eu editar essa área aqui é assim e aí essa torre aqui vai pegar a areia daqui vou fazer a área de extração seria mais ou menos aqui ó e aqui e aqui e aqui também né claro né é que eu tô não quero encostar muito na na montanha mas já vi que não vai adiantar muito fazer isso porque tá dando para ver que aqui eles vai pegar a areia ó para abrir essa área aqui e eu ver quantas escavadeiras eu tenho disponíveis eu tenho duas ociosas é o que eu preciso é o que eu preciso a extração de ferro tá bem tranquilo já passei para aqui para um um de cada né o carvão eu aumentei aqui o buffer já tá enchendo aqui porque eu coloquei duas escavadeiras aqui no carvão e a quantidade de veículos que tá aqui aqui são quatro que é mais que o suficiente atualmente e eu acho que o meu buffer de produção de veículos tá rolando não já acabou já colocar mais veículos aqui para ser produzido deixa eu ver quanto eu tenho de petróleo aqui para extrair ainda e temos aqui 42k de petróleo né então ou seja já foi aí quase 25% já dessa desse reservatório de petróleo já foi então quanto antes eu começar a agilizar a minha parte dos blocos de construção e depois já a minha plataforma de petróleo melhor né eu podia até aproveitar e deixar ela mais reta aqui fazendo outra área aqui de de detritos mas eu acho que nem vai precisar eu acho que essa área aqui para atualmente é o que eu preciso para trabalhar então aqui vai um trator e aqui vai outro trator certo eu não tenho peça de construção construção ainda porque elas estão sendo produzida aqui eu já tenho massa né deixa eu comprar mais blocos aqui agora que eu bloco é o que faz a peça de construção para mim e aí toda a produção de peça de construção com com tijolos vai ficar parada né e é isso aqui vão passar a produzir os outros materiais que eu tô produzindo são as partes mecânicas e os eletrônicos e talvez peças de veículo provavelmente deixa eu remover aqui a receita que eu coloquei aqui ó de peça de construção 2 que ela já tá sendo feita lá embaixo e aos poucos eu vou removendo isso aqui e fazendo melhor aí aqui já tá trabalhando já todo vapor e já tá pingolando já minha eletricidade vou precisar de mais um gerador aqui e aqui só que eu já posso pagar já e esse aqui também beleza aí trabalhadores insuficientes terminando essas três fábricas aqui aí eu já fico sem já fico sem fome como é que tá minha pesquisa aqui acho que já foi tudo pesquisado de agora daqui para frente é tudo com laboratório então é eu não quero colocar o pé pé pelas mãos né igual eu fiz durante ela quase que eu fui de base né faltou bem pouquinho mas aqui a gente já tem coisa nova aqui ó que é a torre de reflorestamento certo eu não sei exatamente qual vai ser o impacto que isso aqui vai ter no jogo porque depois tem a a parte lá de tem a serraria né no mapa então eu não sei exatamente qual que é a ideia aqui mas provavelmente deve ser criar alguns campos de reflorestamento para que as árvores sejam replantadas né e depois colhidas com a colheitadeira provavelmente acredito eu né fielmente que seja essa ideia né mas eu não sei qual o impacto que isso vai ter no leite game se vai ser possível né mas a ideia disso aqui mesmo é para você colocar as plantas onde você quiser né por exemplo eu coloco aqui a torre aqui ó e aí ela tem a área aqui aonde eu posso colocar as plantas tá vendo ali ela tem várias opções eu tenho que ter ainda a a plantadeira né acho que eu tenho que mandar fazer ainda por cima aqui ó e aqui ó quanto ela custa ela tem o mesmo preço da da colheitadeira parece que sim 30 10 12 é esse mesmo mesmo preço eu queria muito usar ela para gente ver como é que funciona já fazer as duas torres aqui começar a extração de calcário e areia então pode construir isso aqui e dá um caminhão para ele e pode construir isso aqui e dá um caminhão para ele aí eu vou já fazer aqui a de areia e a de calcário uma de areia e uma de calcário pelo menos né então entregar rápido aqui tira pausa e entregar rápido aqui tira pausa e aí esse daqui eu vou despausar também depois eu vou soltando tudo de uma vez tira pausa aqui e tira pausa aqui lá que o caminhão já tá aguardando ali ó para entregar o material é uma passada de areia já disponível eu preciso de mais blocos eita já deu moradinha suficiente ó fazer mais um um e passou 5 pessoas tem 32 trabalhadores vou precisar de mais uma vez vou colocar aqui eles conseguem passar ainda para lá né mas eu preciso liberar essa área aqui provavelmente tem que planear esse terreno aqui né para aumentar a minha área de moradia mais para cá porque eu o ouro do mapa tá por aqui né tá escondido onde é que tá o ouro do mapa tá aqui ó tá nessa área aqui ó então não é tão simples assim chegar não ver como é que tá aqui a construção tá quase terminando ó a última fábrica para peças de construção peças de construção 2 né bom terminou aqui ó todas as fábricas agora para peças de construção estão prontas né eu pausei aqui algumas de produção de de eletrônico que não precisa né não precisa tudo isso aqui mas depois eu vou liberar para produzir eletrônico e deixar disponível ele sobra aqui na ponta aqui o eletrônico dá para colocar um armazenadorzinho aqui para deixar disponível o que sobrar né porque aí só vai passar aqui o que sobrar já tô produzindo peças de construção é dois ali aqui direto e já comecei a armazenar né calcário e areia tá quase pronto isso aqui posso pagar não libera aí três peças de construção para mim e tem que comprar mais blocos lá não posso esquecer tá trocando 50 blocos 50 de madeira por 40 blocos e um pouquinho de tijolos também que aí vai fazendo peças de construção lá que eu já tirei a receita por bloco daqui ó e daqui eu já removi a receita por bloco só tá ficando a receita aqui por tijolos então vou comprando tijolos e blocos né e aí uma hora vai então falando isso deixa eu fazer mais exploração aqui eu já achei minha primeira plataforma de petróleo aqui do ladinho tá prontinha e assim que tiver sei lá quando chegar aqui uns 30 porcento mais ou menos aqui aí eu já começo a me preocupar quanto é que tá aqui atualmente tá em 75 ainda tem bastante né só foi 25 por cento até agora né se eu jogar o dobro do que eu joguei até agora ainda aqui ainda vai ter 25 por cento disponível aqui então quando tiver chegando no finalzinho de isso aqui a bp de de produção de óleo diesel já tem que tá pronta e ela que me leva até o mid game né a entradinha ali do final do mid game ali porque lá não tem jeito tem que trocar porque aí não aguenta eu tô com 52 a minha frota já tem 52 veículos e tá aumentando ainda eu já tenho um trator para cada tipo de extração eu poderia deixar um sobrando para fazer alguma outra coisa esqueci de colocar para construir aqui eu tô com 373 pessoas com espaço para 350 e aí quem não tem casa não trabalha tá é isso que é assim que funciona aí dá conta como 373 pessoas para mim aqui na base comendo tá gastando água depois gastando eletricidade tal conta tudo mas eles não contam como trabalhadores ó já começa a acumular aqui a peça de construção dois já em grande quantidade eu já tenho quase sem já e já posso liberar a construção aqui mas aqui eu vou liberar normal a construção dessa forma e por enquanto eu vou triturar eu não sei se eu trituro rocha você já começa a triturar escória pode ser escória mesmo né que escória tá produzindo aqui na quantidade relativamente boa ó pessoal já tá entregando aqui o cimento já já começa a sair e aumentar essa prioridade aqui do carvão para já começar a entregar o banco não para aí ainda não tem que construir o assentamento lá tá construindo já comprar deveria eu comprar mais peças aqui mais eita subiu para 63 o peso do o preço do bloco agora enquanto tijolo ainda tá 25 comprar tijolos então aí depois deixa baixar um pouco o preço dos blocos quando o navio dá mais um rolê e já explorou explorou vai aqui agora vamos ver o que tem lá de bom e o assentamento já vai ficar pronto certo aí vai disponibilizar todo mundo que tá fora aqui da área de trabalho faltou eita faltou uma peça mardito as peças de construção elas ignoram né materiais de construção em geral né elas ignoram o ó chegou mais refugiado tá bem na hora 420 foi Beleza chega pode pausar já tem 62 disponíveis e pronto comida baixou para 40 meses Ok tomei um couro corre daí tô começando a ficar cercado já né e eu vou fazer o seguinte aqui ó como já construiu duas desse lado aqui eu vou dar prioridade em todo essa área do lado esquerdo aqui primeiro e aí depois constrói o restante tem que dar prioridade toda essa área aqui ó e para já começar a fabricar meus próprios blocos de construção aqui aí é GG né aí eu vou ter basicamente tudo que eu preciso aqui sobre a minha sobre a minha proteção aqui entregar rápido aqui entregar rápido aqui eles construindo isso aqui tá resolvido tem alguma coisa aqui que vai pegar peça de construção dois tem esse cara aqui ó o Crusher aqui a receita é não tava selecionada a receita é com escola esmagada copia e cola e água né preciso da água para os dois eu acredito que já deve começar processar o cimento isso falta água né isso aqui tem que ser prioridade alta também que cimento já tem ó cimento já foi produzido e aí ele terminando essa metade aqui aí já era já tira um peso da minha consciência já e aí é bom eu ir rápido né nisso aqui porque é o seguinte ó a minha manutenção já começou a baixar porque atualmente eu tinha dado uma baixada mas agora voltou né tô produzindo 212 não tô consumindo 212 desculpa consumir 212 aí eu produzo 105 nessa BP aqui né ou seja não é o suficiente né menos da metade do que precisa para manter mas ali é o máximo né ali é o máximo a necessidade global atual tá ficando ali entre 130 120 mais ou menos que abaixo do que eu produzo né eu produzo atualmente 105 eu posso dar um impulso aqui quando ficar muito baixa a manutenção né para não precisar fazer outro que aí depois eu só faço a minha BP de manutenção que já dá uma agilizada já eu posso colocar ela até aqui perto aqui ó porque os materiais que vão nela são exatamente esse aqui ó borracha ferro e cobre e aí já traz tudo para cá para perto já ou então utiliza até uma saída daqui mas eu acho que nem nem tem necessidade ó perfeito já iniciou o processo aqui de esmagar a escória né ela já começou a ser processada levada já tá sendo levada para lá os dois buffer de areia ficou legal a textura da areia nova né ficou bem bacana mudou as texturas de tudo o calcário carvão ferro tudo mudou aí aqui vou colocar a prioridade máxima para encher de água aqui certo vou copiar a receita desse e passar para esse para esse que não vai acontecer nada aqui dessa forma vou liberar a entrada do cimento de maneira manual legal tá vou deixar ligado que aí eles trazem o cimento para cá que eu tenho cimento no no estaleiro e tem 54 de cimento ali no estaleiro é bom que eles já levam para lá e já gastam não tô preocupado com a manutenção eu sei que eu tenho peças para fazer isso tá eu só não tenho a mano o depósito de manutenção mesmo mas eu tô ganhando dois unit por mês ali eu posso até dar um bucha aí na minha produção aí começou a chegar água mas eu acho que vou precisar de mais uma bomba d'água tá essa bomba aqui ela não tá dando conta não vou repetir isso aqui ó dá para pôr aqui dá dessa forma aí cada um tem seu buffer não dá para pagar nenhum dos dois aumentar a prioridade aqui que agora eu estou livre das amarras do bloco de concreto deixa eu ver tá produzindo aqui 24 por mês e aí vai dobrar vai para 48 ó eu acho que chegou o momento de funcionar a manutenção não vai ter jeito funcionar eu produzo 210 tá consumindo atualmente uma média de 130 né o máximo que consome se consumir tudo junto de uma vez no mês 216 atualmente e aí com isso aqui eu volto a subir a manutenção e aí a manutenção voltou rapidão ela voltou só que aí minha energia já tá piscando de novo né o máximo que vale a pena fazer de de geradores né aqui no início aqui eu acho que são eu acho que são oito é o máximo que você faz aqui se fala beleza oito toque que você tem um consumo de 24 de combustível é arriscado né que é o que produz aqui mas até você ter sua produção ali com turbinas eu acredito seja oito geradores desse que esse seja o suficiente e agora já tô produzindo já aqui ó meu próprio bloco agora eu tenho o crusher aqui também e ele só vai começar quando começar a entregar score aqui ó faltou aqui eu não sei se essa pedra aqui se ela conta como objeto esses caminhos ficaram travados aqui que eles não conseguem entregar entregar porcaria do cimento desse lado aqui quanto eu não colocar score aqui eu não consigo processar eu poderia também colocar aqui manual rocha né acho que eles entregam a rocha aqui manualmente e se os caminhos conseguissem entrar aqui embaixo para entregar nesse cara aqui eu colocava um para score um para rocha aí nem precisou já vai trazer a escória para cá também e aí e olha o estrago que a colheitadeira já fez aqui nessa área toda e sobrou só os tronquinhos no chão deixa eu ver aqui cadê ai mano termina isso aqui e trazer a escória para cá também aí boa trouxe escória para cá e vai entregar esses cimentos aqui para liberar esses caminhões aqui que estão travados aqui e falta esse último armazenador e tá pronta a BP de de concreto né as peças de construção eles são produzidas bem rápido né quando eu enche o buffer da peça de construção 2 a um rapidinho enche também porque ela produz o dobro né do que eu tô gastando eu coloquei para fazer a receita com escória e não coloquei com cascalho aqui é o outro tipo de areia novo que tem agora vou clicar com o direito aqui ó e ela vem do cascalho a areia manufaturada até então dá para fazer um esqueminha novo aqui né e com um crusher só dá para fazer tanto a areia e o próprio cascalho é só com a rocha né com rocha você processa o cascalho depois você processo em areia manufaturada e aí você produz os dois e faz a receita do cimento direto de um só legal pronto aí ó tá completamente construída agora a BP de de concreto né já tá saindo aqui dos dois lados agora disponível só preciso que a escória chegue aqui nos dois lados né então tá beleza bom agora nós temos quase todo o material básico aí sendo produzido né em baixa escala porque que eu tô dizendo isso porque o cobre a BP do cobre ainda é muito fraca né a BPzinha do cobre aqui deixa eu só tirar o impulso aqui tirar esse impulso aqui por enquanto não precisa a BPzinha do cobre ela ainda é muito fraquinha né ela produz ali alguma coisa mas inclusive cadê o seu caminhão para aí cadê sua torre primeiro o seu caminhão tá pirulitando por aí vou dar mais um caminhão cobre aqui que só tem um e eu acho que eu deixei também aqui o ferro com dois não foi deixa eu ver é já gastou todo o ferro que tinha aqui ó tinha tava tava cheio aqui aqui os dois Bufers já eu vou dar dois caminhões para cada escavadeira dessa aqui eu acho que vai ficar melhor assim e talvez eu coloque agora eu tenho peças de construção né agora lá tem 269 peças de construção 1 e 307 peças de construção 2 aí dá para de fato agora começar o jogo deixa eu tirar umas escavadeiras desse cara que eu vou deixar a escavadeira é caminhão porque agora eu só preciso que que ele tire madeira agora para manter lá o buffer de madeira cheio né e aqui eu tava vendendo madeira agora eu não preciso mais vender madeira Oi e aqui eu fazer aqui ó de cobre fazer desse lado eu só ver aqui minhas bpzinha cadeia de cobre e essas bpz são muito básica né elas não elas não é só para não perder o tempo construindo mesmo aqui ó e fazer ela virada para cá assim assim aí o cobre já fica disponível para ser levado para lá e aqui eles vão enchendo o buffer eu consigo pagar por isso aqui já será que eu tô rico nesse nível o rapaz pior que eu tô tomá parece tá faltou peça de construção um para caramba mas aqui eu já começo a trazer minério de cobre deixa eu só despausar essa aqui fazer uma entrega rápida certo e aqui despausar também aqui eles vão construindo na manha apesar que se eu desconstruir isso aqui tudo assim e assim eu posso pagar isso aqui é quase só faltou os armazenador e faltou importante aqui que é o da água né é isso aqui é importante chamando tensão caiu de novo só foi tirar o bust lá poderia até fazer mais uma né mas acho que não tem necessidade não tô ganhando bastante unit dá para dar uma gastada deixa eu só alterar isso aqui ó meu painel tá mostrando as coisas deixa eu tirar o pino aqui do do cimento e dos pistões do tijolo e o diesel deixa pode tirar batata eu vou pinar o concreto borracha já tá pinada carvão tá pinado que é isso por enquanto por enquanto são as coisas mais importantes que eu preciso visualizar ali aí melhorou melhorou tá faltando a água aqui dá para pagar dá para pagar pronto agora eu tô com a produçãozinha de cobre também decente então agora temos uma produçãozinha legal de cobre de ferro né de concreto e a madeira é a madeira da ilha pelo menos por enquanto isso aqui já dá aquele respiro inicial e talvez eu preciso fazer aqui de mais um deixa eu ver mais um gerador né porque já tá batendo ali o pico já vou colocar mais um puxa aqui dá para pagar claro pô eu sou rico aqui ó ó e aí qualquer coisa deixa eu ver quanto tem de diesel ainda aqui tá já tá em 65% já tem que começar já se preocupar já com a próxima fonte de diesel né mas o basicão tá feito ó já trouxeram água para cá que você tem aqui que você não consegue você segurou peças de construção na mão mano você tá de sacanagem aí eu paguei enquanto ele tava trazendo mas eles levavam de volta isso aqui viu ele tem onde colocar essas peças tá peraí tá faltando alguma coisa para ser construída ali por isso que ele tá não é possível pior que não tem não eu vou remover a carga para liberar o caminhão aí pronto tem que pagar né mas ok certo com isso todo o problema inicial aí do early game está resolvido não é nenhum problema né toda essa estabilização inicial tá de fato feito agora agora não precisa me preocupar muito com isso não só precisa ficar de olho ali no meu diesel ali mas tá tranquilo deixa eu fazer mais umas expedições aqui deixa eu ver vamos para cá explorar e explorar e aí vamos fazer esse laboratório 2 agora deixa eu ver o bichão aqui deixa eu achar um lugar para construir ele aqui tá bom vamos lá eu nunca fiz bp de laboratório né o laboratório 1 é normal ele consome deixa eu ver só a receita aqui dele aqui o bicho é grande nessa porcaria ele eu preciso de 10 equipamento de laboratório para fazer um desse aqui ele consome 4 uma fábrica produz acho que 12 não é não não é não é essa fábrica não tem que ser essa daqui ela produz 24 então com uma fábrica eu sustento 5 desse aqui não 5 não 6 né bom 6 vai acelerar bastante minha pesquisa viu e eles acelera bastante minha pesquisa tomou um couro lá não vou nem olhar pegar porque eu sei que eu fugi deixa eu ver aqui ó eu preciso de uma fabriqueta 2 desse jeito tá um tanto de peça de construção um já é muito essa bebê mano por ele game isso aqui é muito muito forte muito forte se você fizer uma dessa aqui nesses primeiros 100 anos você já fica tranquilaço o laço o laço o laço tá aí e aqui aí a receita vai ser essa aqui é preciso de 12 de partes mecânicas e 12 de eletrônicos ok então eu vou precisar de duas fábricas aqui atrás e esse aqui vai produzir partes mecânicas e mecânicas e esse aqui produz eletrônicos 12 aqui ó certo é um pra um né 12 12 24 12 12 e esse aqui fica aqui este aqui fica aqui opa e não espacinho né para ficar igual tem que ser assim aqui ó plugation aqui e aí eu preciso dar os materiais e fazer aqui três armazenamento um dois três e lugar daqui para cá e daqui para cá e daqui para cá e ferro manter cheio olha eu não sei acho acho não que não tenho quase certeza que nem vai não vale a pena fazer buffer de aqui é borracha né buffer de e material de de laboratório e aqui é cobre manter cheio né com isso aqui eu sustento seis desse aqui e aí para não consumir muito espaço eu poderia colocar aqui assim ó 12 talvez eu nem faça seis dá para colocar aqui três quatro só para gastar seis acho que aqui ó não vou colocar põe no meio né é que quando eu faço geralmente eu faço só três mas acho que aqui tá bom e aqui é com a sobrinha e três quatro cinco diferente a esteira aqui né estou no mesmo local bom então acho que então aí pronto uma bpzinha de produção de ciência 2 deixa eu salvar ela e eu mando ela para pasta ciência 1 na verdade né ciência 1 e aí ela já conta ela conta com um ela é um né a amarela que é 2 pronto aí pronto já tem já já facilita né que a próxima vez já tem um pronto já já tá tudo configuradinho e eu só deixar essas coisas desligado e ainda sobra a parte de trás aqui para depois você quiser tirar sucata né e nessa série que eu pretendo usar sucata melhor na outra eu praticamente não usei e aí isso aqui é que esse lugar aqui não é tão ruim não viu por enquanto para deixar a ciência que eu vou deixar por aqui mesmo eu pago para construir isso aqui quanto custa 412 e eu não tenho a espécie de laboratório vou ter que fazer e em outro lugar né eu não sei se conta eu acho que não conta as que estão dentro da fábrica vamos ver quando construir eu vou saber eu paguei eles vão começar a trazer para cá as peças excedentes bom e eu acho que o cobre não tá dando conta em tem tudo aqui na mão o que é que você não consegue tá joga fora sei o caminhonete não pode chegar ao destino e destino ó meu filho por que que vocês querem entregar coisa aqui tá tudo automático põe e tá ligado era peça de construção era peça de construção eles não estão desfazendo das peças de construção quando eu tô pagando ó que vista bonita os meus laboratórios pensam que eu tenho que essa essa escavadeirinha aqui não tá dando conta não de pegar o cobre viu dei dois caminhãozinho para ela e mesmo assim ela tá 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 regando vou dar mais um caminhão para ela e aí fazendo agora a próxima pesquisa eu libero logística avançada aí com a logística avançada fica muito mais suave lidar com esses caminhões pirulitando para onde eles não deveriam né esse aqui já tá segurando o que o carvão segura o carvão não fio já pluga aqui e já faz mais um bofezinho de carvão aí olha essa parte aqui do do material ficou muito boa olha só dá para ver certinho quando mistura já dentro não precisa nem clicar no caminhão para ver né já dá para ver certinho já que só tem um material ou não tá vendo ela colocou um pouquinho de terra lá no fundinho do caminhão tá dando para ver lá a a a terrinha lá no final ó ó aqui ó por enquanto só cobre ó cobre vai colocando cobre aí vai ser só cobre esse aqui ó a lá vintão ó ficou muito legal isso essa diferenciação acho que dá para ver até na pá aqui dá para ver porque ao que tudo indica nunca pega mais do que um material ao mesmo tempo mais do que dois materiais ao mesmo tempo né então tipo ó ó aqui ó mas aí ele pode jogar três materiais diferentes ou quatro materiais diferentes no mesmo caminhão pode ser que aconteça dependendo da configuração que tá o solo aí agora tudo ficando verde ó tudo ficando verde menos o combustível né o combustível dá uma abaixadinha mas parece que tá tá ok mas isso aqui que eu quero quero ver esses gráficos aqui sempre ascendentes eu dei um impulsionado aqui como eu tenho unit sobrando o que que eu fiz eu dei um impulsionado aqui em uma bomba que aí ela fica valendo por duas e impulsionei também aqui o a fábrica de borracha né qual que era o certo aqui o certo era eu fazer mais duas bombas de borracha não desculpa de de combustível só que já tá a 60% já isso aqui né lá tá vendo não tá dando conta então acho que eu tenho acho que eu vou fazer isso sim vou fazer aqui mais duas ó uma duas ah legal não dá pra pôr aqui faça outra aqui ó assim é mas aí como é que eu vou colocar aqui pronto aí fazer assim ó pimba pimba e aí paga certo aí eu já tiro o impulso dessa aqui não precisa mais de impulso e aí eu vou colocar outra dessa ela cabe aqui pior que ela cabe tem alguma coisa nela aqui que eu não vou conseguir colocar o carvão ou eu deixo dessa forma e mantenho essa aqui impulsionada que aí dá certinho nessa a única coisa que não vai dar certo aqui é a saída do do dióxido de carbono porque vai dar uma entupidinha mas é coisa rápida também porque é só 12 a mais que produz olha lá tá vendo já tá subindo de novo aqui o combustível que eu não tava tá ficando sem combustível aqui ó vamos deixar assim um tempinho pra ver por enquanto eu tenho unit não preciso me preocupar né eu tenho um excedente de unit já tá no limite já inclusive ó 68 é meu máximo então dá pra dar essa gastadinha eu já tenho energia pro acampamento? não ainda não tá vamos ver aqui se já produziu alguma coisa pior que não não chegou cobre aqui ó porque os buffers de peças de construção já estão cheios já isso aqui é coisa linda demais fazer isso aqui no early game é coisa linda demais 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 dá mano você destrincha no jogo fazendo isso vamos ver esse negócio de plantação aqui antes de finalizar esse episódio aqui pra gente ver pelo menos uma dessas novidades brutas né porque isso aqui é uma novidade brutíssima deixa eu trazer pra cá isso aqui vamos ver como é que funciona isso aqui já que ela tá tirando árvore nessa área aqui ela pulou esse pedaço aqui deixa eu ver como é que isso aqui funciona eu preciso fazer isso aqui aí eu posso colocar uma plantadora e uma colheitadeira pra esse cara aqui e aí eu tenho aqui as opções de colher depois de quanto tempo após 5,7 anos vai me dar 8 o máximo de 100% são 12 anos então eu tenho que fazer uma área de ou então não colher né não colher só plantar editar designação do que a área de plantio entendi então você tem que fazer assim ó editar a área que é a área que você vai plantar assim aí editar a designação ou seja aonde vai plantar tipo aqui assim ó certo e vamos fazer uma plantadora dessa aí pra gente ver como é que ela funciona cadê aqui ó entrega rápida porque eu tenho todos os materiais deixa eu só construir ela ó o combustível resolveu ó tá tranquilo então quando tá fazendo a entrega rápida os caminhões não tão voltando pro com as peças ó lá ó tira e tira aí tem que fica com o sinalzinho de que não tem aonde colocar o material aí quebra as pernas né ó lá vem ela hein ó como ela vem coisa linda vamos ver ela trabalhando vem cá fia vem cá vem cá vem cá vem cá eu já vi ali que saiu peças de de laboratório já deixa eu só colocar ela pra trabalhar aqui ó vamos colocar as duas aqui certo elas vão trabalhar dentro dessa área e vamos colocar essa área de plantio aqui vamos ver como é que isso aqui vai funcionar né o certo mesmo era eu puxar isso aqui pra perto mais pra cá né não faz sentido eu fazer tão longe mas eu só quero testar porque aonde eu uso a madeira mesmo é aqui ó vai madeira aqui né nas peças de construção basicamente aqui por enquanto né é é é aqui ó opa aqui eu não li o patch ainda né eu tô praticamente gravando isso aqui quando eu voltei do meu compromisso depois da live mas eu não sei como é que vai ficar a serraria no mundo tomei um couro aqui meu navio já voltou deixa eu ver pra onde eu vou agora pode ser aqui não dá pra ir pode ser aqui esse aviso aqui ó existem algumas designações fora da área é aqui ó é aqui ó isso aqui são essas áreas amarelas aqui ó que não tem escavadeira aqui pra escavar isso aqui pra fazer essa rampa que eu não vou fazer né mano esse cimento tá segurando esse caminhão aqui faz mó tempão sai fora sai fora tem um caminhão aqui aqui sai fora libera os caminhões é que tem caminhão parado né deixa eu fazer um armazenador pra madeira aqui fazer logo uns dois aqui madeira pode pagar ué ela não veio ainda tomei outro couro lá tá dizendo que não tem trabalho mas ela tá atribuída ó o que eu posso fazer é desatribuir ó pera aí deixa eu marcar ela de novo lá não entende? atribuir deixa eu mandar ela aí pra lá manualmente eu acho que ela não entendeu o que é aqui ó aí agora ela veio aí vamos seguir a bichinha vamos lá vamos dar um rolê aqui de plantadeira aí ó perfeitinho pô legal acho que em breve eles vão acabar colocando pessoas andando na fábrica acho que em breve eles vão acabar colocando vamos ver hum será que tá bugado ainda? que era pra ele tá plantando nessa área aqui tá atribuído sem corte corte no máximo pera aí vamos remover opa remove planta aqui pra ver vamos ver então é então galera não tá plantando não tá plantando depois eu vejo isso aqui vou ficar perdendo tempo com isso aqui não ó o ferro ó o ferro 550 de ferro é bom produziu aqui vamos ver se dá pra pagar aqui ó tá vendo entrega rápida porque ficou aqui dentro né o material eu tenho que pausar esse aqui aí ó coletar coletar eu tenho que pausar esse aqui essa esse laboratório porque senão não fica peças lá dentro pra eu construir o próximo ó lá tá vendo ó senão eu não consigo construir o próximo porque conta como inventário dentro da fábrica mas na esteira não conta né o que eu posso fazer por exemplo é limpar a esteira mas essa aqui nem limpa né ainda nem limpa entrega rápida aí terminando já pausa na verdade eu posso pausar agora já porque aí não entra o material lá dentro entrega rápida já pausa dá pra fazer mais um não entrega rápida e pausa e aí fica faltando só esse aqui aí ó entrega rápida e pronto posso soltar a pausa de tudo agora que eles se viram toma aí faltou gente menos 24 trabalhadores tá bom vamos pausar aqui se eu pausar duas de peça de construção ainda assim fica faltando mas eu nem preciso de tudo isso aqui porque é duas é uma fábrica dessa aqui pra cada duas dessa né a ideia é realmente ter o excedente da peça de construção 1 tá nessa BP aqui porque ela produz 12 e ah não essa aqui não é 1 pra 1 tá certo tô viajando é na peça de construção 3 que é o contrário ainda nem tenho a receita não tá certo é isso mesmo é 1 pra 1 e agora eu posso vir aqui né e marcar os que eu quero que principalmente eu quero liberar aqui já logo de cara o controle de logística avançado pra esse caminhão parar de ficar pirulitando à toa e diesel avançado né pra não tomar o GG no diesel muito importante isso aqui certo liberando isso aqui aí talvez o depósito de carga também pra já começar a trazer o petróleo da plataforma é depósito de manutenção 2 que eu tô pagando por enquanto pela manutenção né e agora dutos 2 talvez dutos 2 antes do dutos 2 diesel avançado depósito de manutenção e aí energia já e vambora e pau na máquina né por enquanto essas pesquisas aqui certo deu muito bom né pegamos aí na sequência da live já tá pronta ali a parte da pesquisa eu acho que os blocos aqui o buffer tá indo bem mas talvez tá faltando areia o que tá acontecendo aqui com os caminhões que eles não conseguem oxe quartzo e rapaz tem coisa nova aqui tem quartzo misturado com areia eu não vi a legenda aqui quando eu abri a primeira vez tem quartzo agora na tela rapaz eu tenho que deixar um pra areia e um pra quartzo então e deixar a receita liberada lá não eu tenho que triturar o quartzo putz mano seria essa aqui ó tá mas a receita aqui usa o que não a receita não usa quartzo triturado peraí deixa eu ver aqui o quartzo já tá na tela mano eu vou ter que fazer um armazenamento de quartzo aqui pra pelo menos ir guardando um pouquinho me pegou desprevenido agora hein já construíram aqui rapidão traz o quartzo pra cá por essa eu não esperava eu nem me toquei eu nem me toquei na hora que quando eu abri aqui eu abri acho que umas 4 vezes aqui na live eu não vi que tava o quartzo aqui e tem bastante quartzo aqui porque o quartzo é o branco a areia é o é o que tá em cima só a areia mesmo tá lá do outro lado olha a mistura que tá aqui vixi mano tá voltou a produzir concreto agora porque eu vou ter que ver isso aqui depois com calma me pegou aqui desprevenido aqui me pegou de calça curta talvez eu vou ter que despejar o quartzo né o excedente pra eu poder usar areia aqui a outra receita é areia manufaturada não tem nada a ver com quartzo porque aí depois que faz o quartzo aqui ó o quartzo é triturado a gente consegue fazer areia no próprio triturador olha a receita aqui ó azedou o pé do frango hein a receita atual é muito avançada como é que é ah tá esses dois aqui pode matar pronto é isso deu bom finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio né todo o early game aí as amarras do early game foram soltas a gente se vê no próximo valeu falou what's in the end again and again